Música A minha ideia agora é investir na linha de shows e apresentar um programa Eu acho que isso em breve eu vou ter novidades pra contar pra vocês Tô produzindo um longa metragem chamado Jesus Kid Baseado num romance de Lourenço Mutarelli Não tem nada de bíblico Então apesar de eu ter feito os 10 mandamentos E ter dublado o Jovem Messias que é um filme bíblico também O Jesus Kid é a minha primeira produção cinematográfica Que não tem nada a ver, não é bíblico É uma história de um herói que é um cowboy E enfim, muitas coisas acontecem, muitas aventuras E também tem o meu site, MrJazz, www.misterjazz.com.br Onde eu falo de sexo, falo de cultura, de arte, de estilo masculino E tem muitas dicas lá de azaração também Eu tenho certeza que você vai gostar Então entra lá no www.misterjazz.com.br Eu acho que é isso Fica de olho sempre aqui na TV Caras também Fica de olho também na TV Caras 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 também na